O torcedor quando vem ao Nabezão já sabe, pode esperar um grande jogo. E nesta quarta contra a Inter de Limeira, o Bragantino tinha a chance de engrenar uma boa sequência na competição. Os visitantes assustaram no começo, quando Ronaldo abriu o placar aos três minutos de jogo. Mas na verdade, foi só um susto, porque o Bragantino foi para cima e virou bonito. Após escanteio e a defesa tirar em cima da linha, Elinho apareceu e empurrou para a rede para deixar tudo igual. Pouco tempo depois, nessa jogada pela direita, Ramírez aproveitou a sobra e contou com o desvio na defesa para virar o jogo. Mas o Braga queria mais. Após jogada de Jadson Silva e cruzamento da esquerda, Alejandro desviou para o gol e ampliou a vantagem. Antes do intervalo, Arthur apareceu para deixar o dele após escanteio cobrado por Iorra, 4 a 1, Bragantino. Mas parece que o pessoal gastou todo o gás ainda no primeiro tempo, porque o placar permaneceu assim até o apito final. O Red Bull Bragantino engata uma boa sequência positiva no começo do Campeonato Paulista e ainda não perdeu aqui no Nabizão. É a segunda vitória seguida em casa, com uma atmosfera que o torcedor gosta bastante. Triunfo também que agradou o professor. Fiquei muito feliz com a maturidade que a equipe apresentou. Apesar da gente começar com o revés, que é um gol no início, a equipe em nenhum momento se descontrolou, se desorganizou, apresentou uma ansiedade que nos prejudicasse. Pelo contrário, demonstrou muita confiança e foi aos poucos fazendo os gols, buscando o resultado. Eu acho que depois que a gente conseguiu virar o placar, ficou nítido que a equipe da Inter estava sentindo muita pressão. E a gente soube fazer essa leitura e soube ampliar e depois ficar com o jogo um pouco mais controlado. O Braga continua líder do grupo D e na tabela geral está atrás apenas do Palmeiras. Domingo, o compromisso é contra o São Bernardo fora de casa. E o Massa Bruta quer continuar conquistando bons resultados para literalmente criar asas.